Mais uma super dica para você educador, para você educadora Ou para você que é palestrante, que cria cursos e programas de formação Eu vou compartilhar aqui hoje as planilhas que eu normalmente uso Para programar o que eu vou trabalhar em cada aula Com os participantes dos meus cursos ou os meus alunos Então olha só, eu prefiro a planilha Porque ela é uma ferramenta rápida para você mexer com colunas e linhas Eu prefiro a planilha quando eu trabalho com tabela do que o Google Docs E eu sempre usei, pessoal, essa estrutura aqui Principalmente para saber quantas aulas ou quantos encontros eu vou perder Por conta de feriados, avaliações, enfim Outras coisas que acontecem no meio do caminho Quando a gente está aí ministrando um curso ou dando aula Então eu tenho uma parte de identificação aqui em cima, plano de aula Coloca ali o meu nome, no caso aqui é um plano de aula de física Para o ensino médio de primeiro ano E eu sempre separo aqui, na primeira coluna, o número de aulas que eu vou ter Então aqui eu coloquei um trimestre Nesse trimestre eu tenho 51 aulas Eu coloco qual semana que eu vou trabalhar aquele conteúdo E aí coloco quais são as atividades e diagnóstico de aprendizagem Enfim, observações que eu tenho E aí, pessoal, eu faço uma lista aí bem simples mesmo Primeira aula, vou fazer contrato didático com os meus alunos Introdução a conceitos de cinemática Segunda aula, vou falar de distância percorrida, de deslocamento Vou fazer alguns exercícios no livro São as atividades que eu vou pedir para fazer em casa E por aí vai E aí, já me atento aqui com as datas das avaliações Por exemplo, eu sei que no dia 15 de fevereiro eles iam ter um simulado Então o conteúdo que eu tinha que trabalhar até aqui Era o conteúdo que eu cobraria no simulado E eu não preciso ficar procurando isso em lugar nenhum Porque já está aqui na minha planilha Quando a gente desce aqui, vocês vão ver que eu destaco de amarelo Olha, todas as interrupções que a gente tem Então olha só, nessa semana aqui eu vou pegar duas aulas Vão ser aí consumidas por conta do carnaval Então eu vou colocar uma lista de exercícios na terceira aula Se a gente for aqui para frente, nesse dia eu sei que eu vou perder essa aula Porque vai ter uma avaliação Então eu não vou conseguir ter um encontro com os meus alunos E dessa forma, olha, outro feriado, tirar dentes Então dessa forma eu conseguia organizar bem a minha distribuição de conteúdos E sempre saber quais os conteúdos e quais as atividades que eu tinha que fazer nas avaliações Curtiu? Me conta E eu vou deixar o template aqui para você colocar os seus planos de aula e as suas atividades aqui Até a próxima